Olá, meu nome é Henrique, sou aluno da Coedita e estamos participando do projeto Interciente. Hoje vou falar sobre a reação da oxidação da maçã após cortar. A exuma polifenol oxidase, quando reagida com o oxido do ar, causa a reação de oxidação, que é o escurecimento da maçã. E para esse experimento vamos precisar de uma maçã e um suco de limão. E agora Pedro irá explicar esse procedimento. Neste experimento nós vamos colocar... Em um recipiente nós deixaríamos a maçã fria e em outro nós colocaríamos o suco de limão. E aí Vida 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 Esta foi nossa participação no projeto Intercife. Muito obrigada a Wesley e o Edita pela confiança e muito obrigada pela atenção.